Eu não sei se você ia ser bom jogador também não. Eu com certeza tomava permissão em festa. Quando falasse que acabou, eu detesto falar que acabou e tem que ir embora. Eu não gosto. E a produção bota pra dentro e não pode entrar com nenhum tipo de bebida. Ah, tem que beber tudo antes. Tem que beber até eles falarem, pim, apitar, você tem que entrar. E se você não vai beber de novo também? O momento eu já tá aqui. Eu ia entrar retada, velho. Como levar bebida só pra você pra uma festa? Você vai pegar saco de geladinho, vai encher com vodka. Bebebe, pera aí. Calma, não. Não pro bebê, tô falando de festa, ela falou de festa. Você vai encher de vodka ou de gin, que é o que mais vai valer a pena. Porque, pô, levar negócio que aguado não funciona. Ice, por exemplo. Vai encher o saco de geladinho, não vai deixar ele durão, tá ligado? Você vai apertar bem na pontinha, que ele vai ficar meio mole. E bota dentro da roupa íntima. Eu soube que tem uma nova experiência de pessoa, amigo. Não, descobri na internet. Não, eu não testei ainda. Eu vi no Twitter. Eu vi no Twitter. Fica o meu mole, fica meio geladinho, eu gostei. Bota na bola, tá ligado na bola, tá ligado na bola. Não, mas é isso que eu falei, é pessoal. Não vai, pelo amor de Deus, botar no copo do seu amigo. É assim, álcool não congela na geladeira normal, então... Mas não é gelar, eu não saco geladinho só, porque... Ah, imagina um segurança, vai falar assim, não pode entrar com bebida. Ele passa a mão, ele tá no negócio duro e gelado. Morreu? Qual reação? Não usou muito tempo, acho que morreu. Quanto tempo a pessoa vai passar na fila de uma festa, num estádio, por exemplo. Pronto, aqui no Carneiro, vai ter um rolo do bongo no Carneiro aqui. Quanto tempo você não vai passar na fila, com geladinho dentro de sua cueca? Não sei, depende de qual quente ele seja. E você tem cabelo grande, eu vi gente também que consegue, eu não sei como, mas teve uma menina que eu já vi que ela fez um coque, com uma... Mas tem que estar com lace, tem que ter muito cabelo, tem que bater na bunda pra conseguir... Ele me chamou de pouco cabelo, me chamou de suruca, né? Eu não pego na saída. Atanel, quantos foi pra botar assim? Tô deixando meu cabelo crescendo, assim, por recalque. Eu quero botar, tipo, mais uns 40 centímetros, desse cabelo aí pros 40 centímetros. Você acha que eu tenho visto quanto? Eu posso conseguir entrar numa festa. Mais uns 40 centímetros? É. Menino, você vai gastar o quê? 800 reais? É melhor comprar na festa. Dred é caro, desse valor? Dred é muito caro. Eita, né? Cabelo é caro, né? E pra colocar uma coisa que fala, no cabelo é caro. E pra colocar uma coisa que fala, no cabelo é caro.